Muito bem, hoje com o figurino verão, hein? O que é o canísio? Para vestir essa camiseta rosa aqui tem que ser macho. É, o cuco é coecão de couro, né? São seis horas um minuto, estamos começando o giro das cidades para a instância velha Campo Bom, Sapiranga e Novo Hamburgo. E também pelo aplicativo valetvplay.com. Você também pode pegar no iPhone, os Androids, todos aí, e o computador. Então, vem conosco, tem bastante matéria hoje, tem a linda repercussão do policial que ele morreu lá em São Gabriel. Tem um secretário falando besteira, o secretário Cesar Chime aí, falando a respeito dos bancos. Nós vamos aqui ter um tete a tete a respeito disso. Mas me dá menina aí, da Vila das Flores de Porto Alegre, essa menina aí desapareceu da Vila das Flores. Quando a gente fala que essas crianças que vivem em vulnerabilidade social são molestadas, violentadas por pessoas próximas a eles, a gente está falando sério, o primo dessa menina, coitada, dessa coitadinha, drogou essa menina, ele mais dois compáss, levaram ela para um local ermo aí e violentaram a menina de todas as maneiras. Ela virou um trapo de gente assim e depois largaram ela como se ela fosse um lixo, perto de um lixo, inclusive, né? Então, o primo dela já cumpriu pena por tráfico de drogas. Está aí, ó, esse aí. Essa criaturinha aí, ó. Vai dizer que o problema é das drogas. Vai colocar a culpa no crack, na coisa... Aí eu digo o seguinte, corta para cá, Alex. O fato é o seguinte, imagina que se todo indivíduo que bebesse e usasse droga virasse um monstro. Aí, nossa sociedade estava perdida, por quê, né? Então, assim, não é a droga que faz ele virar um monstro. E nem o álcool que faz um outro virar um monstro. Mas, elas potencializam aquilo que está lá dentro. Sempre falei isso em TV. Aquilo já é ruim. Aquilo ali já é do inferno. Aquilo ali já tem um impacto com... Já nasceu, né? Quando ele veio... Como é que era o nome daquele filme dos anos 70, Canísio? Bebê de Rosemary, lembra? Bebê de Rosemary era o bebê que o próprio demônio queria, né? Que fosse concebido. Então, eles são todos bebês de Rosemary. São carinhas que vêm com o sangue. Tem alguma coisa lá dentro, assim, nas células, na alma. Ruim, ruim. Bota ele de novo ali, olha a cara dele. É ruim. Ah, mas é um menino normal. Não é mais normal. Ele ultrapassou as fronteiras, todas as fronteiras da dignidade humana. Ao fazer mal para uma menina, uma coitadinha de uma criança, que talvez não tivesse ainda nem noção do que estava acontecendo. Talvez... Você imagina uma vítima dessas indo para a morte, sem saber que o final dela é esse. E ela não acreditando que o primo vai fazer isso, né? Embora que ele primeiro a drogou, né? E alcoolizou a garota, fez... Sei lá como é que ele introduziu droga nela. Robrigou deve ter nessa criança aí. Porque ela foi encontrada com várias... com vários hematomas no rosto, né? Ela deve ter apanhado para ingerir a droga que ele queria, né? Enfim, esse é o mundo mau. Corta para cá. E aí um vagabundo desses é pego aí pela polícia e é esfolado, né? A pau. Ou leva um tiro. Como fez a zero hora, né? Prejugou o policial lá em São Gabriel e fez uma manchete. O policial morre depois de matar um jovem. Matou um jovem por quê? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Porque eu quero falar agora... O secretário de Segurança, César Schirmer. Este cidadão, rapaz, olha... É o que eu digo assim. Coloca um aventureiro na Secretaria de Segurança e é isso que vai dar. O cara está dizendo aí que está tentando transferir responsabilidades, né? E eu vou concordar em um pontinho com ele, mas outro não. Ele disse que os bancos têm que investir mais segurança. Ok. Os bancos investem segurança, botam as câmeras de segurança lá e tal. O que o banco está errando é quando explode o caixa, tinha que manchar, atingir as notas de vermelho, azul, sei lá, como que ele quiser escolher aí, para inutilizar essas notas, né? Mas o banco daí vem o lado do banco, né? Você sabe qual é. Qual é o lado do banco? Ele quer ganhar no seguro. E você sabe que ele não vai dar o valor àquele que tinha no caixa. Ele vai, se tinha 300 mil lá, vai 500, 600 pau. Ele tira o prejuízo da explosão do negócio, tira tudo. Porque se ele tingir as notas, tá, vamos tingir as notas. Aí o bandido, ah, larguei as notas. Aí ele vai ter que pegar aquelas notas. E ela vai ter que trocar isso tudo no Banco Central. O Banco Central vai ter uma burocracia. Quanto tempo vai levar para trocar as notinhas? É preferível acionar o seguro, né? Deixa explodir, deixa roubar. O banco nunca deu bola para isso. Assalto a malote de banco, assalto a carro forte, você nunca sabe o valor, porque eles querem ganhar o seguro. Bom, nisso eu concordo com o secretário. E ninguém neste país, nem Fernando Henrique, nem Lula, ninguém até hoje fez os banqueiros ajoelhar. Não. Eles, como disse o Canis há pouco, eles controlam a economia, eles fazem tudo como eles querem. E aí são maiores que nós. Mas a maior besteira que o secretário César Schirmer falou foi o fato de que o banco tem que colocar também um vigia 24 horas por dia nos caixas eletrônicos. Imagina o custo disso, né? Cada caixa eletrônica tem um vigia. Mas vamos para a ideia do secretário. Aí, você acha que um vigia com um revólver 38, seis tiros, vai evitar uma quadrilha de fuzil que chega a colocar 30, 40 reféns numa cidade, chega a colocar até a brigada militar como refém, porque eles não respeitam nada, eles já sabem o efetivo que tem lá no interior. Você acha que um vigia com 38 lá dentro, no ar-condicionado, vai evitar os vagabundos, os vagabundos vão olhar pelo vidro, ele vai parecer assim um animal no zoológio. Daqui a pouco eles vão atacar, né? O cara vai quebrar tudo e vão entrar. Não tem o que ele fazer. Então, César Schirmer, volta para Santa Maria, filho. Sabe? Pede para sair e vai, vaza. Porque é brincadeira, bicho. É só pirotecnia política, politicagem, é só papo, não tem papo técnico. Vocês não estão conseguindo. Vocês estão conseguindo. Claro que herdaram o Estado, não vamos tirar a responsabilidade do senhor Tarsio, que arrapou todo o corpo, porque os caras esquecem disso, né? Também esquecem disso. Só que tentam botar na conta do gringo, ele tem o que pagar, mas o que o Tarsio fez, o Tarsio está lá no Rio de Janeiro, lá olhando, está na Gávea, lá olhando o mar e tal, depois que derrapou todo o cofre aqui, deixou o Estado quebrado. Então é o seguinte, não estão conseguindo motivar a polícia, a polícia se motiva, a polícia se motiva. Brigadiano, policial civil que está trabalhando, é guerreiro, porque não deixa a sociedade mal. É por isso que tem gente sendo presa nesse Estado ainda. Porque os caras têm honra, têm pele. Polícia é polícia. Eles não sabem disso. Eles são políticos. Eles não sabem o que é polícia. Eles não sabem o que é ação técnica policial. Eles não sabem o que é policiamento primário, secundário, terciário. Eles não sabem nada disso. Eles sabem fazer politicagem. E quando a coisa está ruim, o que eles fazem? Discursos bravatas que não vão a lugar nenhum. Eles sabem o que não vai a lugar nenhum. Eles jogam para a galera e aí a galera fica com raiva dos bancos. Tem uns que engole, né? As pessoas, é, pois é. Até o começo, não, mas peraí. O que é correto é ter mais efetivo policial. Mas não só o efetivo policial, porque o Rio de Janeiro tem um efetivo policial muito bom. São Paulo também. E mesmo assim, os caras atacam. Por quê? Porque pela falha das leis. Aí eu já estava olhando o Globo News, eles botam lá um especialista em segurança. Sabe o que é um especialista em segurança para o Globo News? É alguém que dá aula na faculdade. Que nunca vestiu uma farda, entrou dentro de uma viatura, ou que nunca foi um delegado. Que nem tem conhecimento de direito penal. Mas ele é professor de segurança. Mas do que, velho? Aí ele fica falando o óbvio, né? No caso do senhor, aquele que foi morto no metrô de São Paulo, foi espancado porque é uma sociedade que está doente. Também a falta de policiamento. Gente, para o controle social, imagina que na Inglaterra, se você quisesse, tinha um controle social fora os terroristas. Mas o cidadão, ele respeita porque ele respeita. Porque, primeiro, houve investimento maciço em educação. Esse é o principal investimento em segurança pública ao longo prazo. Investimento maciço em educação e direitos sociais. Aí, depois, vem leis severas que não admitem nada fora da linha. Ué, aqui, caso parecido com esse do metrô agora. Há uns anos atrás, uns 15 anos atrás, na Inglaterra, quebraram o rapaz a pau perto do metrô lá também, mas deram assim, ele não morreu. Sabe qual foi a condenação dos cinco rapazes? Prisão perpétua e ele não morreu. Mas isso são leis. Ah, você, olha, o Estado te dá todo o direito aqui. Você tem educação, de graça, muito boa, você tem saúde, muito boa, você tem isso, mas você quer sair da linha? Então, tá. Nós também temos leis e regras muito severas. Esse posto onde morreu o policial, aqui no Vambuco, nós tínhamos um problema. As lojas de conveniência eram lotadas de jovens que estavam passando dos limites, álcool, droga, faziam xixi na frente dos prédios, faziam cocô, defecavam na frente dos prédios, depredavam. O que fez o município? Fez uma lei onde as lojas de conveniência fecham meia-noite. Acabou. Não sabe lidar com a liberdade, filhinho? Vai pra casa, vai na frente da sua casa fazer xixi e cocô, vai na frente da sua casa encher o saco. Entendeu? Não vão, né? Não, na frente da casa deles não fazem isso. É a mesma coisa o pichador. O pichador picha a casa deles? Não picha nada. De repente o pai dele pega lá e picha o fiofó dele. Por quê? Eles gostam de pichar, é bacana, é legal pichar o dos outros, entendeu? E tomam álcool. Então, o poder público municipal, às vezes, tem um poder de polícia administrativa que não usa. São Gabriel lá, os caras têm que tomar uma providência contra o imposto. Não pode a loja de convidência ficar aberta a madrugada inteira. Acabou. Não tem liberdade. E não é a primeira vez que acontecem coisas lá. Acontecem coisas lá. Me dá mais ocorrência aí o que tem aí, hein? Senão eu vou continuar papeando e não boto as notícias. Ação contra radicais. Olha só isso aí. Bota aí. Ação contra radicais. O Ministério Público, a Brigada Militar, fizeram uma ação no interior aí, porque tem um grupo de WhatsApp que se intitula os porcos têm que morrer. E também eles são islâmicos. Uma coisa, olha só. A Brigada e o Ministério Público cumpriram mandados de busca e apreensão hoje, pela manhã, em residências de administradores de grupos de WhatsApp utilizados para monitoramento de ação da Brigada Militar de Panambi. Operação Todos pela Segurança Pública e as dirigências realizadas em origem ao procedimento de investigação criminal instaurado pela Primeira Promotoria de Justiça. Conforme apurado, os grupos de WhatsApp denominados como Estado Islâmico e Todos contra os Porcos. Olha a coragem que os caras têm hoje de fazer aqui no Brasil. Porque não vai dar nada, filho. Aí fazem toda essa pirotecnia aí, vai viatura para tudo quanto é canto, pó e pá, Ministério Público e tal. Sabe o que vai acontecer? Aí eles vão ser ouvidos na delegacia porque aqui não tem lei antiterrorismo, né? Não tem? Não tem? Tu pode fazer o que tu quiser. Porque os caras no Rio de Janeiro que atiram de fuzil deitados numa laje contra a PM que está simplesmente circulando pela favela, isso não é terrorismo não sei o que que é, né? Aí não tem uma lei antiterrorismo contra isso. Então, se não tem lei antiterrorismo efetiva, o que que vai acontecer? Vão ser ouvidos liberados. Aí eles vão dar risada porque daí eles vão criar um outro grupo só para dar risada. Dar risada da operação da brigada e da promotoria. Está todo mundo aí reunido, bonitinho e tal. Isso dá uma foto, jornal, capa lá, tudo. Mas o que que dá na real? O que que dá no produto final das leis? Nada. O cara pode fazer o que quiser. Foi o... Os ministros da justiça aí do Supremo Tribunal acabaram até com o desacato, minha gente. O que que um país quer que tira todo o poder da polícia de agir? O que que um país quer? Ele só quer andar para a anarquia, né? Ele pretende, ele pretende ser a ladeira da anarquia. Pode contar para mim. Se começa por aí que você tira o poder da polícia, o desacato e tudo mais, o que que você pretende? Dar menos poder cada vez. Cada vez que a coisa quanto pior, melhor. Não é que nós não temos que manter a ordem no Brasil. Nós temos que incentivar a anarquia. Né? O que mais aí, Alex? Vem que tem. Drone apreendido. Ah, me bota o drone apreendido sobrevoando um presídio, gente. Olha a que ponto nós chegamos, cara. Não, é o fim do mundo. A tecnologia contra-ataca, a brigada mal tem viatura para rodar e já tem um drone para espiar a brigada e espiar. Pelo amor de Deus, é a chuva caindo aí. Está caindo uma chuva grossa aí fora que nós estamos ouvindo aqui dentro. Então, nós estamos nós estamos à contramão com leis arcaicas, né? com e com tecnologia que não é de ponta. Então, é brincadeira. Eu fico impressionado. Deixa eu só ver onde é que foi esse caso aí. Eu acabei de receber um outro caso aqui que eu estava olhando a foto e eu já fiquei parado, né? E daqui a pouco também cachorros foram descobertos pelo... estavam sendo maltratados pela... os vizinhos ligaram lá e denunciaram. Aqui, ó. Foi apreendido no... em Charqueadas, no presídio de Charqueadas. Sobrevoando o presídio de Charqueadas. O 28º batalhão de Charqueadas que aprendeu. Olha só. um drone mais os celulares. O drone ia levar todo esse material lá pra dentro. Né? Pra eles. Um drone, olha, só te contar um negócio. Bom, na volta você vai ver presidiários fizeram um vídeo aí filmando os coleguinhas deles vazando do presídio. E também mais um outro vídeo estarrecedor do policial militar que morreu lá no interior. O sargento que filma ele mas nada faz. Tá sendo assim execrado dentro da Brigada Militar. Depois de começar assim, rapidinho. Música 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 Música